O Conjunto Novos Baianos só vem aparecer quando a gente sai de São Paulo, vai morar no Rio de Janeiro, consegue milagrosamente alugar uma cobertura em Botafogo, na rua Conde de Irajá, e reunir o grupo. Quando a gente reunia o grupo, que mandou chamar Jorginho, na Bahia, que tinha 17 anos, que foi chegando, que foi formando a banda, que chegou Dade, do Rio de Janeiro, a gente entendeu que o melhor para nós era viver junto, não só tocar junto, viver junto. A gente achava que isso ia dar uma força na obra. O fato de a gente conviver 24 horas ali dividindo tudo, a fome, a comida, a alegria, a tristeza não tinha, a gente era muito alegre. As pessoas não entendiam como é que os norbaianos tinham tanta alegria num tempo em que o Brasil de chumbo, o Brasil triste, o estima lá embaixo, o pessoal, os artistas eram meio tristes, entendeu? Nós não, nós éramos alegres. E eu ali, o violão o tempo inteiro tocando, tocando, pegando as letras de Galvão, dificílimas de musicar, porque não tem nenhuma métrica, não tem nada. Eu tive que inventar um jeito de fazer música. Tanto que, se você pegar uma música como Mistério do Planeta, eu posso lhe perguntar que ritmo é Mistério do Planeta? Ninguém sabe. Não é samba, não é baião, não é shot, não é... É um ritmo louco que a gente inventou. O norbaiano realmente foi uma invenção em termos de música. Claro que com as influências de João Gilberto, porque quando João Gilberto chegou na nossa vida, eu e o Pepeu, sabidamente, começamos a roubar os acordes dele, né? Ele fazia, tocava aqueles acordes que a gente nem sabia, no dia de noite. No outro dia, eu perguntava aí, roubou quantos? Ele disse, eu roubei seis, eu falei, eu roubei cinco ontem. Essa brincadeira, o nosso vocabulário de acordes foi enriquecendo. Só que aí a gente fez dentro da loucura da gente, entendeu? Entendeu? O tríplice mistério do estado Que passo por e sendo ele no que fica em cada um Que sim, o meu caminho e o ar que fez, que me assistiu Não adianta muita tecnologia e pouca emoção, sabe? Você usa quarenta canais e grava um disco sem emoção. E a gente usou quatro canais e acabou chorando e gravando um disco com muita emoção. Quem manda é o humano, entendeu? Quem manda é você, entendeu? É ilusão achar que a tecnologia vai resolver. Tem que partir de você. Aquela música que toca, que você não sabe porquê, milhões de pessoas ao mesmo tempo querem cantar. Por que todo mundo quer cantar Preta e Pretinha? É inexplicável. Porque é um negócio que foi lá no imaginário. Em cada uma pessoa que gosta dessa música tem uma Preta e Pretinha lá dentro, entendeu? Então a gente captou isso. Essa captação do... Essa fagulha, cara. A tecnologia não dá. Depois ela ajuda. Eu liguei... Som, som, somente Mas enfim vou lhe chamar, nesses aulasono. Eu o tese só, só... Somente, só. Sí vou lhe chamar, nesses aulasno. Assim você vai dizer. Só, som, somente. Vê um gal Inká. Sigmento atrás de procura. Ficou oível Comira do que ostockamento dos孩. Infinitas